Olá, vamos iniciar a videotour desta casa em condomínio localizado na rua João Henrique em Bras de Pina. É uma casa de dois andares com dois quartos, sendo uma suíte e aqui nós temos a sala. Esse imóvel é o único aqui do condomínio que tem esse espaço aqui de servidão, uma varanda com esse portãozinho e aqui o acesso do condomínio. É a última casa, por isso que ele é o único que tem esse espaço. Bom, aqui nós temos a sala, como eu havia mostrado. Mais uma vez desse ângulo. Aqui a cozinha com armários, tanto em cima, embaixo, bancada da pia e aqui nós temos essa meia parede que divide aqui uma área de serviço. Desse lado aqui tem o tanque e aqui desse lado espaço para colocação da máquina de lavar já com a tubulação hidráulica e elétrica e a janela que dá aqui para a área interna, ok? Então essa aqui é a cozinha e a área de serviço. Aqui a escada que dá acesso ao segundo cômodo, né? Mas antes nós temos aqui um lavabo, tá? Ele está um pouco escuro porque está sem luz, mas é um lavabo, tá? E aqui a escada nós vamos agora acessar ao segundo andar onde ficam os demais cômodos, né? Os quartos. Chegando aqui, em frente, nós temos essa suíte, ok? Então essa aqui é a suíte, tá? Aqui na suíte nós temos o banheiro dela, né? Inclusive com box em vidro, sanitário e aqui a pia com pequeno armário e acessórios aqui para a toalha. Chuveiro elétrico, ok? Então esse aqui é o banheiro da suíte. Agora nós vamos aqui à direita nós temos o quarto número 2. Também muito bem arejado, né? O imóvel encontra-se pintado, pronto para ser ocupado, ok? E aqui nós temos em frente o banheiro social. Também um sanitário, box em vidro. Desse lado aqui a pia, também com um pequeno armário, espelho e acessório para a toalha. Ok? Bom, agora nós vamos voltar aqui pela escada. E estamos de volta à sala, ok? Se você gostou desse imóvel, maiores detalhes no link abaixo. Obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.